A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai viver? O que eu faço? Sultana, se acalma. Seu filho está em seus braços. Que Alá seja louvado por salvá-lo. Você salvou o meu filho. Pode me pedir o que quiser. Sultana, ele está vivo. Para mim é suficiente. Que barbaridade! Espero que ela não tenha sido pega fugindo. Ah, meu senhor. A princesa se machucou ao cair do cavalo. Ela não pode montar sem a minha autorização. Cuide dela agora. Como um deseja, meu senhor. Sultana, e o bebê? Está vivo graças a mim. Respirou com a minha ajuda. Eu salvei ele. Fez o que eu mandei? Sultana, eu deixei o caderno onde me pediu. Mexeu nele? Não. Alguém te viu? Peça para arrumarem a carruagem. Vamos voltar. Vamos voltar. O que deseja, Pachá? Eu preciso voltar. Deixei os meus filhos. Eu quero agradecer a senhora Iturren. Você salvou meu filho. E agora estou em dívida com você. Pachá. Você esqueceu a outra vida pela qual está em dívida comigo? Foi aqui mesmo. Aqui já és uma alma morta. É melhor esquecer. Por que de nada adianta relembrar esse assunto? Como eu esqueço? Tem um buraco no coração que nunca fechará. Nunca vou esquecer. As minhas mãos foram manchadas com o sangue de um inocente. Como eliminar essa mancha de sangue e morte? Príncipe Federico, Sua Alteza. Por que nós ainda estamos aqui? Peça para o capitão se preparar. Nós temos que partir agora mesmo. Você não me escuta? Eu te dei uma ordem. Nós recebemos uma carta de Constantinopla. Carta de quem? Do filho do Doge de Veneza, Alviz Igriti. Alviz Igriti? Mas o que ele quer, hein? Você não está vendo que eu estou super ocupado. É um assunto que envolve a princesa Isabel, meu senhor. A Isabel? Príncipe Federico, eu escrevo com muita tristeza para dizer que o navio de sua prometida, a princesa Isabel Fortuna, foi sequestrado por piratas turcos e ela foi feita prisioneira. Os piratas trouxeram a princesa para Constantinopla. Eu fiz tudo o que pude para resgatá-la. Mas os piratas recusaram a minha oferta de uma boa quantia de ouro. No final, venderam a princesa para o sultão Suleiman. Eu preciso falar com o Imperador Fernando. Eu preciso que ele me conceda uma frota grande e muitas armas. O Fernando precisa me ajudar a salvar minha prometida. Nós vamos resgatá-la, Alteza. Você não entende. Minha prometida é minha honra, idiota. O Sacro Império Romano-Germânico precisa agir contra esse terrível crime. Sim, Alteza. Princesa, ele te obrigou alguma coisa? Como assim? Ninguém tentaria tocar em mim. Eu caí enquanto fugia. Não sei como ele apareceu logo em seguida. Ele me colocou no cavalo e me trouxe. Hatice, minha filha. Sultana, meu filho lindo não quis me abandonar. Olha como ele é lindo. Graças a Allah. Parece você quando era minha bebê. Ele é lindo, Sultana. Que Allah o abençoe e proteja. Amém. O parto foi difícil. Se a Sultana ou o rei não estivessem aqui, não sei o que teríamos feito. Ao rei? Sim, Sultana. Ao rei o salvou. Ele tinha uma coisa na boca e o meu filho não conseguia respirar. E agora? A doutora disse que precisamos ficar atentas. Mas com a ajuda de Allah, ele vai ficar bem. Vamos chamar a médica. O seu bebê nasceu prematuro. Eu quero a doutora com você por enquanto. O seu filho deve ficar sob cuidado e observação constante. A Hatice precisa descansar. Meu senhor. Eu tenho notícias muito importantes para o Sultão. A Sultana Hatice deu à luz hoje. Acabaram de me informar. Então foi prematuro. Como ela está? Ela está bem, graças a Allah. O bebê é uma graça. Sultão, eu tenho outras notícias, se quiser ouvir. As alas da princesa Isabel estão indo bem. Eu fui ver como ela estava. Quero que cuide dela. A médica deve visitá-la todos os dias. Pode deixar, meu senhor. Vou levar a médica amanhã logo cedo. Sou Ibrahim, e vivi nos mares desde os dez anos de idade. Nunca conheci o medo, porque sou nascido em Parga. Sou amigo e cunhado do sultão do maior império do mundo. Sou Ibrahim, o grão-vizir do sultanato. Vivo com minha família entre essas estátuas que glorificam uma história com raízes profundas. Sonho, com que meus filhos vejam uma estátua do pai feita de ouro, e que esteja parada no jardim do palácio, junto à estátua de Hércules, Apolo, de Ana e de grandes líderes. Nessa grande capital que tem um mar e sete colinas, e em cada parte do império, todos vão se ajoelhar diante da sua estátua, Ibrahim. Meu Senhor! Felicidades, Ibrahim. Sua visita é uma grande honra para nós, Senhor. A sultana Tisse está descansando no quarto. Sultana, a flor mais bela. Honra o palácio com sua presença. Estou à sua disposição. Não quero nada de você. Me deixa sozinha, quero dormir. O que você quer falar? O Sambuagá desaparece durante horas, minha sultana. Hoje eu não o vi no palácio o dia inteirinho. E eu com isso? Não me incomode mais com bobagens. Eu não queria incomodar, mas nem a senhora dá e sabe onde ele vai. Talvez tenha ido cuidar da caridade da sultana Mahidevran. Eu não acho, senhora. Tem alguma coisa estranha, sultana? Quero que investigue e volte para me dizer o que é. E não fale bobagem. Me sinto melhor depois de ver vocês. Louvado seja lá. Cuide bem dele. Aconteceu tudo o que eu tinha medo, sultão. O menino não respirava bem. Se o rei não tivesse ajudado, não sei o que teria feito. Ela salvou a vida dele. Graças a Allah está salvo. Agora, eu quero que se cuide muito bem. Quero que se alimente e descanse para os dois ficarem bem logo. O menino precisa de cuidado. Sua visita e a visita da sultana Mahidevran me acalmaram. Sultão, seria uma grande honra se escolhesse o nome da criança. Mãe? Escolha meu filho para ele ser abençoado e forte e dar muito orgulho aos pais. Seu nome será Mehmet, com a bênção de Allah. Em nome de Allah, o Misericordioso. Allah é o maior. Aí, assim, senhorita. Mais forte, mais forte. Eu não sei o que está acontecendo. Que dor no corpo. Você pode passagear aqui? Ah, olha só. O que é isso? O que acontece? O que está fazendo? O que está fazendo aqui? O barulho da sua voz está me deixando louco. Me poupe do seu drama. O que você fez para ficar tão cansado? Eu não vi você o dia inteiro, Sun Buu. Agora você é meu chefe, eu não sei. Já chega, senhorita Iqbal. Muito obrigado. Estão falando de você. Dizem que você some daqui por motivos pessoais. Minha vida pessoal não é da sua conta. Juro que você vai viver o inferno se continuar com isso. Agora some. Vou tomar um banho e vou dormir. Quer que eu mande umas escravas para te dar banho? Machá. Quieto. Saia. Eu vou te fazer sofrer muito. Vai ver só. Seu pé não parece nada bem, senhora. Devia passar num médico. Isso não tem a menor importância. O que eu preciso é escapar daqui. Sabe que isso não é possível. Agora não pode mais montar a cavalo. Só poderá se for com o sultão. Eu não entendo como ele me encontrou naquele momento. Parece que o Suleiman está me seguindo. Esse ambiente está me sufocando. Como poderia ter se salvado? Ainda mais com aqueles guardas. Me salvado. Me salvado. Agora mesmo eu estou numa jaula e não tenho saída. Como eu odeio. Acho que não sabe que a princesa Isabel tentou fugir. Ela conseguiu enganar os guardas. Se não tivesse caído do cavalo e não tivesse se machucado, ela teria fugido. Para onde ela queria fugir? Eu não sei. Podia ter acontecido qualquer coisa. Temos que protegê-la. Claro, senhor. Hércules. Filho do deus Zeus. E ali é o Apolo e a irmã Diana. Não é isso? Exatamente, senhor. E você, Hebraim? Quem é você? Quem é o seu pai? E seu irmão gêmeo? Que horror, as estátuas. Eu peço perdão, Allah. Eu nem posso olhar para elas com que finalidade os colocaram aqui. São perigo para Tissi e o meu neto. Não precisa se preocupar, Sultana. Vamos embora. Parece triste essa noite, meu Pachá. É por isso que eu vim te ver, Alinka. Quero que me distraia. Alinka e seu talento estão a seu dispor. Bem-vindos. Olá. Não pode entrar, senhor. Por que não? Está fechado. Por que você está aqui se está fechado? O chefe pediu para ficar aqui e reservou o lugar inteiro para ele. Então é assim? Eu vou levar a Alinka. Ele veio especialmente para vê-la. Vamos. Vem. Não pode entrar. Calma, amigo. Calma. Não queremos nenhum problema. Nós vamos embora depois pegar o que viemos buscar. Vem comigo, Alinka. Quem é você? Toma isso para compensar o que você gastou. Pega o seu ouro e vá embora daqui. Vem comigo. Bem, cuidado. Ele é importante. O que tem de importante? Eu vou te falar, mas solta ele. Sai da minha frente. Quem é você? E como se atreve? Calma, senhor. Não conhece o Beybali? Ele é convidado do grão-vizir Pachá Ibrahim. O Pachá Ibrahim vai saber o tipo de convidado que ele tem? Acha que está no mato? O senhor Grit é o assessor do sultão e do Pachá Ibrahim e trabalha para eles no palácio. Ele é só um assessor. Mas eu sou um líder. Uhum. Uhum. Acha que está na frente. Acha que está no pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Felicidade, sultana, que alada é saúde e vida longa a eles. Amém. Obrigado, rei. Graças a você, o bebê conseguiu respirar e viveu. Eu vou construir dois bebedouros públicos para os pobres, sultana. E quero construir mais um no palácio. Com a sua permissão, é claro. Se concordar, podemos começar a construção. Todos estão rezando por mim e me sinto feliz. Que Alá permita isso, que sempre se sinta assim. O sultão e eu aproveitamos o tempo juntos. Que Alá continue nos abençoando. Eu estou atrapalhando. Pode falar o que é. É que você nunca está por aqui, Sumbu Há. É que eu estou muito ocupado. Abra o olho com o Há. Ele finge que gosta muito do trabalho. Por que está falando de mim? Você é insolente, Sumbu. Por que está aqui? Eu te proibi de entrar nesse lugar. Para fora. As sultanas estão no jardim, esperando sucos e doces. Você não só ignora o seu trabalho, mas também distrai os outros. Ai, Alá, me dê paciência. Fecha logo essa boca. Que estranho. Você também está perfumado. Para onde vai agora? Vou para o inferno, que é onde eu quero te ver. Por acaso você está me seguindo? Seu folgado. De onde ele vai? Eu não sei, meu senhor. Eu vou descobrir. E você? Vai para onde? Eu vou para o inferno. Por acaso você está me seguindo? Sai de mim! Eu já quero visitar meu primo, filho da Tia Tice. Nós vamos amanhã e te levaremos, menina linda. Gusá, você escutou a serpente. Ela está morrendo de inveja, Sultana. Não pode ligar para o que ela diz. Sultana, se for um momento apropriado, eu gostaria de falar uma coisa importante para mim. É um bom momento. O que quer me dizer? O harem está muito cheio. Meu quarto está pequeno e pensei em um quarto... De onde você tira essas ideias? Ficou com o quarto da Tice, que já é bem grande para você. Com ele, você tem dois quartos. Pode dividir melhor o seu espaço. Se for para arrumar um quarto, será para o Mustafá. Ele já está grande. Gastar dinheiro sem um bom motivo é uma coisa ruim, e nós deveríamos evitar isso. Não deveria se meter nisso. Se concentre em cuidar dos seus filhos. Desculpa, Sultana. Preciso ir ao palácio. Então, precisa voltar logo? Não quero ficar aqui sozinha. Não está sozinha, Sultana. Eu vou passar a noite aqui com a senhora. Não se preocupe, eu não vou demorar. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Nicar Kalfa, cuide bem da Sultana. As suas ordens, Pachá. Olha lá, ele está chorando de novo. Com certeza está sentindo dor. Está doente. Nicar Kalfa, chama a médica. Sultana, não se preocupe. Ele deve estar com fome. Mas acabou de mamar. Então precisa trocar a fralda. Me deixe trocar ele. Ninguém pediu sua opinião, Nicar Kalfa. Chama a médica agora. Mãe, não se preocupe. Que tipo de bebê? Mamãe está aqui. Bem-vindo, Sumbu H. Vir aqui me deixou cansado. Me traz um pouco de água. Agora mesmo, não quer entrar? Não, eu quero descansar um momento. E como está a princesa? Está com muita dor no pé. Ela se queixa. Precisa ver logo uma médica. Mas se recusou a ver a última. Ela é terrível. Por que é tão teimosa? Vamos entrar. Vamos. Eu te peguei. Você vem aqui paquerar as mulheres do Palácio Sumbu. Eu vou te dar o que você merece. Vai ver só. Isabel, se eu tivesse levado ela logo para casa. Não se castigue, Majestade. Eu garanto, meu Senhor, que vamos resgatá-la. E eu garanto que se algum homem do Suleiman machucou Isabel, eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Sem piedade alguma. Eu te garanto. Príncipe Federico, Fernando mandou dizer que a frota está em movimento. Tem certeza disso? Quantos barcos são? Fernando entende a delicadeza da situação e diz que prefere resolver o problema através dos embaixadores. Ele disse embaixadores? Esses bárbaros nem sequer conhecem a diplomacia. Senhor, ele já deu a ordem e mandou os embaixadores. Ele disse também que o problema será resolvido bem depressa. Tá, vamos esperar então, já que o imperador vê dessa maneira. O capitão deve estar preparando para zarpar a qualquer momento. É uma viagem longa até Constantinópolis. As suas ordens, Alteza. Também os médicos bárbaros. O que ela disse? Que os médicos daqui também são bárbaros. Acha bom dar esse recado para ele? O sultão Suleiman mandou cuidar de você. O que eu vou falar se ele perguntar? Fala. Cuidado, Suleiman. Tenho ordens estrictas do sultão Suleiman. Que lhe interesse ele me perguntar? Claro. Eu também devo informar sobre o seu estado. Fala. Por suposto que foi. E é de informá-lo depois. Então, vede e dê-lhe que... Então, vá e fale para ele que... Isso não é nada bom. O Pachá já deve saber da confusão que tiveram ontem. Se ele sabe por que esse imbecil reclamou. O que você falou? Não escutou? Por que você não escutou? Eu posso repetir. Calma. Calma. Pachá? Pachá. Pachá. Entrem! Eu... Bom, eu não preciso apresentá-los, correto? O quê? Será que... que vocês dois tiveram uma briga, como se fossem crianças pequenas? Pachá, me deixe explicar. Ah! Silêncio! Não me interessa o que aconteceu entre vocês essa noite. Eu não quero que isso aconteça de novo. Apertem as mãos agora. Não quero mais nenhum problema com vocês. Vocês entenderam? Podem sair agora. Pachá, quero falar com o senhor de uma coisa importante. Pode falar. O que é que você tem pra falar? Pachá Ibrahim, a princesa Isabel… Senhor, grite! Esse assunto não é da sua conta. É a última vez que eu vou avisar, entendeu? Eu não quero que você fale mais disso. Não diga o nome da princesa Isabel, não importa o que aconteça. Mas, Pachá… Já chega, grite! Eu não me sinto à vontade perto desse homem, Pachá. Não deveria confiar nele. Eu não pedi seu conselho e sei em quem confiar. Vai cuidar da sua vida. Pachá Ibrahim. O que foi? Recebemos notícias ruins do Pachá Bassan, governador da Anatólia. Diz que tem um motinho organizado pelos turcomanos e a cavalaria, e estão apoiando o Chacalangar. Pachá Hayas deve se preparar para isso. Nós não vamos permitir mais nenhum motinho na Anatólia. Vamos juntar as forças e partir o quanto antes. Das suas ordens. Quer fazer um quarto novo por Mustafar. Ela falou que aqui tinha espaço suficiente, e eu não acredito nisso. Sultana, o sultão não vai permitir que a senhora se sinta mal. A mãe dele me despreza. Enquanto ela estiver no palácio, não importa o que eu faça, nunca vou ficar tranquila. Olá, minha Sultana das Sultanas. Me fala uma coisa boa, senão vou descarregar minha raiva em você. Sultana, eu sei onde o Zumbu agava em todos os dias. Me fala. Parece que o Zumbu tem uma outra relação. Ele vai ver uma mulher quando some daqui. Eu sei onde o Zumbu agava em todos os dias. que essa mulher vive no palácio de caça e está cercada de criadas e regalias. Ela colocou soldados para protegê-la. Parece que esse diabo está fazendo um harém próprio. Não acha, Sultana? Quem ele acha que é pra fazer uma coisa assim? E quer fazer justo no palácio de caça? Não acha que se atreveria. Eu juro que vi com meus próprios olhos, Sultana. E foi essa tarde. Isso quer dizer que tem mais coisa acontecendo lá. Eu quero saber. Você vai descobrir tudo o que está acontecendo lá. Entendeu, Guaga? E ninguém pode te ver. Tome cuidado. Sultão, eu falei para o Pachá Ayas começar a se preparar para a campanha. As notícias que chegaram do Pachabaçã são importantes. Prepare-se para tudo. Pede para o Zumbu entrar. Meu senhor, Pachá. Sultão, eu fui ao palácio de caça como mandou. O estado do pé da princesa Isabel é preocupante, mas a médica deu muitos remédios. E agora como ela está? Muito melhor, graças a Allah. Sultão, se me permite, ela me pediu para dizer uma coisa para o senhor. O que ela disse? Fala! Ela disse... A dor no meu pé não é tão grave. Vai sarar com o tempo. Ficar presa é muito mais doloroso para mim. Meu coração e minha alma são a fonte da minha dor. É uma dor constante. O sultão precisa acabar com essa dor profunda. Foi isso. Por um milagre. Nos livramos de um problema com Grit por milagre. Olha, se se atreverem a me encarar de novo, eu vou acabar com ele. O que é isso? Desculpa. Oi, Anassu. Quem é? O Grit? Armin. Ah! É a filha. A gente não ia almoçar? Agora não. Eu vou segui-la, Anassu. Talvez eu veja onde ela mora. Mas não estava com fome? Ah! 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 Esquece. Vai ser difícil encontrá-la. Vamos voltar. Vem. Olha ela ali. Vem. Vem. Vem, Anassu. Vem, Anassu. Ou ela vai sumir de novo. Vamos? Depressa. Ela viu a gente. Agora vai falar para o pai. O que vamos falar? Não é problema meu. Ai, não. Ela vem vindo. Eu vou embora. Fui. Não vem me falar? Que é coincidência. Você não tem vergonha disso? Se realmente quer que eu vá embora, farei isso por você. Mas meu coração vai continuar aqui. Se quiser me ver de novo, é só aparecer na sua janela. Pelo menos assim eu verei seu rosto lindo. Pode acreditar que ficarei feliz com isso. Se não aparecer, não vou mais te incomodar. Porque eu vou e falar nunca com a bommaira. Ele é velho. É a meia do tempo. É a meia do tempo com isso. Eu vou te sentir. Alguma. Ah, que é a meia. Eu vou falar isso agora. E aí? É só pra ver. Amém. 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 Não cansou? Vamos, ela não vai aparecer. Ela vai, acredite em mim. Ela ficou confusa porque você a assustou com suas palavras. Pare de falar bobagem, Nassu. Ela só deve ser tímida demais. E por que acha que ela vai aparecer? Eu sei que vai. Você quer apostar? Se ganhar, pode ficar com a minha adaga. Mas se eu ganhar, vou ficar com a adaga que o sultão te deu. Tudo bem. Combinado. E... 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 O que eu falei, Bey. Talvez você ganhe na próxima. Na sua. Fique quieto. E vá embora antes que eu te mate. Ficou louco. Sultão. A sultã não rei está aqui. Pode entrar. Pode entrar. Suleiman. Vem cá, luz dos meus olhos. Que pedras lindas. Vai fazer anéis com elas? Ainda não sei o que eu vou fazer. Acabo de conseguir essas pedras. Eu tenho certeza de que vai fazer algo lindo. E pra quem será? É a pedra que decide para quem ela vai ir. Se tomar a forma que eu quero e eu ficar satisfeito, será seu. Hoje cedo eu falei com a sua mãe para reformar o Harém. Hum. Mas ela nem me deixou falar. Disse que não. Mas eu tenho muita vontade. Me ajuda. Eu só estou pensando nos príncipes. Não me meta nesses assuntos. Quem cuida desse lugar é minha mãe. Se ela quer assim, não vá perturbá-la. Quando for preciso, ela fará o necessário. PORQUE Andamos, conversamos e voltamos para cá de novo. Agora o senhor Joshua já deve estar em casa. Eu preciso falar com ela esta noite. Como? NÃO PODEMOS ENTRAR NESSA CASA SEM SERMOS CONVIDADOS. Espera, o que é isso? Porque acha que ela está nesse quarto Eu sinto o cheiro dela Ai meu alá Parece que ela não está em casa, vamos Espera Vamos olhar em volta Com certeza está em outro quarto Armin Armin Vá embora daqui Seu abusado Ela é bem nervosa Pois é, agora vamos Espera Por alá Por alá Sultana Você falou que não ia demorar muito? Desculpa, Sultana, tinha muito o que fazer O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti